Uau, uau, uau Eu sempre tento começar os meus vídeos assustando alguém, mano Meu coração não sempre me assusta muito É normal, é normal, coisas da f... Nossa, a câmera é melhor que a minha, a gente vem aqui em que moto você grava Igual o meu, fica aqui na câmera, tá com problema, gente Depois a gente dá uma olhadinha nisso, né? Eita! Zona Lecha Gente, é o seguinte, esse bando de idiota aqui que veio gravar comigo, zoeira Tô aqui com Caroline Vitória Tu Ai, amor Vou embora, não quero gravar mais coisa Vitória Tu, Bisson, Bruno Magrisson João Zete Gente, é o seguinte, hoje a gente veio aqui gravar vários vídeos E durante esses vídeos tá tendo alguns desafios de casal Um kiss challenge no canal da Carol, que é eu e a Carol contra os dois Eu vou de trollar a Carol Trollamos a Carol também Vai ter um vídeo no canal do Bruno, que é os dois contra nós dois Quem se conhece melhor E eu pensei o seguinte, já que tá muito coisa de casal Vamos continuar dessa forma Só que agora é eu e Bruno contra vocês duas Ah, não! Entendeu? Eu acho isso, eu acho Não é não? Mas deve correr esse aqui que é pra ganhar dinheiro Tô bem louco Tô bem louco Ó, não vai ser um vídeo que vai ter um desafio só Vai ter provavelmente uns 5 desafios E a gente vai acumulando pontos No final, quem perder, perdeu Vai ser vocês Quem perder, perdeu Não, no final Vocês perderem, entendi Vão acumulando, elas tão bonas Elas tão demais, né? Elas tão demais É engraçadinho É o seguinte, no final, quem perder A gente pode, sei lá Uma prenda Pagar algum desafio Fechou? Beber um shake Beber alguma coisa Tipo assim, eu escolho dois ingredientes O Bruno dois Porque a gente vai ganhar E elas bebem Ou se a gente perder Elas escolhem dois ingredientes Pelo amor de Deus Óbvio que a gente vai ganhar Tá Tão cheio de certeza, né? Que vem em casa delas Primeiro desafio Quem tiver a lateral raspada do cabelo ganha Ah 1 a 0 Ganhou o segundo ingrediente Não valeu É zoeira, gente Vamos fazer os desafios agora E alguns desafios vão ser de sorte Outros vão ser de inteligência E por aí vai O primeiro desafio Só pra gente começar E dar o pontapé inicial no vídeo Vai ser um desafio de sorte Que não tem habilidade Não tem nada Que é basicamente joquem Nossa, que maduro Não Eu amei A Vi gostou Porque eu falei inteligência Sábado, meia-noite, os quatro Ok Maravilhoso E muita gente não sabe o que joquem põe É pedra, papel e tesoura Tá bom? É o seguinte O Bruno vai com as duas A gente só uma ponta Depois vi com os dois E por aí vai, tá bom? Não entendi nada, mas a gente Tá bom Todo mundo vai ter De inteligência eu vou perder A gente vai perceber Depois vai ter desafio de inteligência Aqui o primeiro tem que ser um desafio mais burrinho Que é pra vir entrando no ritmo do vídeo Entendeu? Uma coisa mais light assim Aí Bruno, confio em você no joquem pôr, fechou? É nóis moleque Ó Primeiro duelo Vai ter a primeira rodada agora Vão ser três chances Uma chance só Tipo, perdeu, perdeu Três chances, né? Vai, vai Primeira rodada, vai Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura 1x0 moleque Representa Esquece Calma, calma Ganhou mais uma é nossa Se ela ganhar a gente desempata Vai, pedra, papel e tesoura Esquece 1x0 É nóis Bruno 1x0 foi nosso time Agora eu com a Karol Não, melhor foi três É que dois já ganhei o menor de três Aham A gente percebe que no desafio da inteligência vai dar nóis de novo Não, porque tem eu pra, né? Ah, desculpa A gente é uma dupla Eu realmente sou uma burra mesmo Tem eu pra... Não, a gente é uma dupla, ué Vai dar tudo certo Ajuda Ajuda É o beijo da sorte É a lambida da sorte Vai, pedra, papel, tesoura Vem, moleque Esquece Ai Vai Jóquen Jóquen Pô, ganha uma agora Opa Aí Fui fechado, Brunão Jóquen Pô Ai, ganhou muito Esquece, moleque A gente arrumei mesmo, hein? A gente joga assim A gente joga assim, mano O primeiro desafio que a gente falou É muito Vamos começar fácil Sabe a pergunta? Acabou de falar que foi em mim Eu ouvi também E do pessoal também ouvi em casa Foi discreto da Vitória, né? Amor, eu soltei um pum altão Pô, posso falar uma coisa? Teve quatro rodadas A gente ganhou as quatro A gente é muito boa Elas não ganharam nada Zero Ai, é porque você foi muito bobo pra gente, né? Deixa os mais legais pra você ganhar Mas aí que tá Se esse foi bobo e a gente já ganhou Imagina Imagina os prós É verdade Ai, ai Dá forreita isso aqui Cheio da Vitória? Da Vitória? Tô sentindo o cheiro da Vitória, sim Vitória de ganhar, mas é o cheiro dela realmente Tá sentindo o cheiro da Vitória? Tá podre, parece que ela comeu feijoada, né? O segundo desafio vai ser um desafio matemático Onde será eu e Bruno contra Vi e Carol Eu e o Bruno a gente vai ficar com a calculadora atrás da câmera A gente vai fazer uma conta e vai falar pra ela Pode mostrar pra câmera Não, vou mostrar Mas por exemplo 10 mais 12 menos 5 Aí vocês tem 5 segundos e respondam Qual é isso? Acho que 5 segundos dá pra fazer esse cálculo, né? Mas vocês viram o que eu fiz? Ah sim Tipo vai com... Ah tá, elas decidem juntas É, entendeu? E outra gente, não vai ser conta difícil porque em 5 segundos 4 youtubers não conseguem pensar legal É, duas cabeças que são melhores Tipo até 100 Até 100 O resultado? Não, não, até 100 Até 100 Tipo 2 casas Entendi 2 casas mais 2 casas menos 2 casas Então demorou? É nóis Eu e o Bruno começam? Eu sou péssima Então é isso 49 mais 35 menos 52 84 menos 52 1 2 52 3 4 5 Acertou Vai moleque, eu batesco moleque Vem com pai Bate moleque Aí, eu fui ninja Mano, eu acho que ele me pôr na TV, certeza que o reflexo Eu sou inteligente, desculpa. É verdade, pode ter visto menos. Mas eu vou ensinar vocês a fazer conta matemática. Quando ela falou 49, eu nunca penso em 49, eu penso em 50. Porque aí ela fala 35, aí eu falo 85 menos 1. 84 menos 32... Eu expliquei e a Vitória ainda ficou tipo... 63 mais 61 menos 6. 1, 2, 3... Caraca! Por que eu cumprimentei ela? Ela me manipulou. Por que eu te cumprimentei quando você acertou? Droga, Bruno! Nós mandaram bem nessa também. Casal nerd! Mas eu ia falar, eu ia falar. Mas aí a Vitória está ganhando. Estamos ganhando. Está 2x1? 2x1. Gente, vou só trocar de bateria aqui e daqui a pouco a gente volta com a programação normal do programa do Ratinho. Eu quero! Não vou ganhar! Está falando suborno aqui. É o seguinte. Agora vai ser o desafio da música. Vai falar uma palavra e a pessoa que estiver sentada tem que cantar. Mesma coisa, as duas contra nós duas. Cantar a música com a palavra. Sim. Mas não pode ser uma palavra tipo... Paralelepipidão. Não sei o que. É. E outra coisa. A pessoa que falar a palavra... Quando a pessoa responder, sei lá, a pessoa falar... Não sei. A pessoa que falou a palavra tem que cantar uma música de exemplo. Ah, tem que ter. Entendeu? Já falar a palavra sabendo que existe a música. Não fala uma coisa que não existe. Isso. Que a gente vai falar uma palavra e aí a gente vai falar tal palavra que tem numa música e não tem como. E a pessoa não pensa em nada e tem que trocar de palavras. Posso falar? Eu ouço rádio o dia inteiro. Vamos ganhar muito. Bate moleque. É nóis, é nóis. É verdade. Tomando banho, lavando louço eu ouço rádio. Ele pega o rádio, o cabinho assim, passando pela casa inteira e vai. Passa o pano e ouvindo o pagode. É isso. Então é isso. Vocês começam falando a palavra? A gente começa. Vocês começaram a outra da matemática, agora é o contrário. Pega muito pesado não que você viu qualquer meu nível. Não. A gente vai pensar legal nas palavras aqui, tá bom? Ó, vamos uma de boa. Começar leve. Já sei uma leve. Eu vou começar leve com elas. Porque aí depois elas vão leve com a gente. Pode mandar. Sol. Sol. Volte a brilhar. Sol foi fácil. Do Vitor. Do Vitor também, mas ela cantou o mesmo grupo. Tá bom, tá bom. Um ponto pra vocês. Agora vocês fazem pra gente. Tem várias. Com o Sol tem várias. Nossa, ô Sol. Pelo amor de Deus. O Sol, esquece sim. O Sol, ô Sol. Pelo amor de Deus, tá abafado. Hoje tá abafado. Hoje tá tenso, gente. Tá calor. Agora vocês. 1, 2, 3. Coração. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Pior que eu pensei essa música quando ele falou sol. É. E tem coração. Eu acho que a gente ia acabar o desafio agora. A gente mandou o Sol da antiga e o coração da nossa. Eita. Não tem nada a ver. Vai forte. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Então eu pego uma com o mar pra saber se a gente vai mandar essa com o mar também agora. Eita. Eu não entendi nada. Eu só entendi nada. Ah, vamos nessa. Ah, vamos nessa. Segunda rodada. Sim. Uma de boa também, Brunão. Sentimento. Tá faltando... Sentimento. Eu nem pensei. Não. Gente, eu sou uma planta! A Vitória tá sendo carregada. Amor, ela tá passando... Mas não dá. Para. Por que você tá de óculos? Tá sol aqui dentro de casa? Por que você tá de óculos? É que a ring light tá muito forte. Só fui bullying, galera. A ring light... Dá com sono, gente. É isso. Dá com sono. Daqui a pouco ela toma o Nescauzinho dela, o Toddinho dela. Eu não tô tentando nada. Se não fosse a Carol, ela tava ó... Entendeu? Bora. Se a gente perder agora... Não vamos. Não vamos, né? Eu confio em você. É porque eu confio em você. Isso que ferrou. Não é nóis. Nós já pensamos o que a gente quer. Sim. Um. Dois. Três. Atenção. É, beleza, tô acertando. Atenção. Parem lá. Atenção. Você não vai lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Dois. Electric. Mano. Porque é uma parte da música que não é no aleatório. Nós mandamos muito, esquece. Tem uma Senhoras e Senhoritas do baile. Atenção. Nossa. Da onde surgiu isso? Eu só fui Ũoão. João, né? Já foi o Nescauzinho? Agora foi o Nescauinho. que vocês ganharam essa? 2x2. 2x2, tá empatado. Precisamos do desafio do desempate. Ó, a gente tá sentado aqui há um tempo já pensando no último desafio, porque assim, eu e o Bruno, a gente fala um desafio e elas não aceitam. Aí elas falam um e a gente não aceita também. Aí elas mandaram um, que é tente não beijar. Elas falaram que a gente não ia conseguir ganhar. É o seguinte. Só que a gente tá certo. Ó, elas vão ter 30 segundos pra tentar fazer eu e o Bruno querer beijar elas, entendeu? Vocês entenderam, né, o desafio. A galera de casa vai entender com o tempo, que é meio difícil de explicar. Pode falar coisas particulares no ouvido? Oxi. Calma aí. Calma aí, Vitória. Você não sabe o que? Você fala, assiste o meu peito. A gente já sentiu, a gente já sentiu. Então é isso. Ó, eu e o Bruno, a gente não pode expressar nenhuma reação. Tem que ficar parado. E elas vão vir, dar selinho e tal, e a gente não pode retribuir nada. Tá bom. Tá bom? Eu agente com um certo. Amigo, vamos. Bruno, eu confio em você. Eu confio em você. Ai, mas você é cara e fraca, João. Não confie em mim. Um dia de namoro, duvido que eu. A gente já tivesse brigado, alguma vez na vida e tal. Isso agora, um ano de namoro, eu acho que é capaz desse carolho. E se só um beijar? Vamos lá, nós vamos. Tipo, só eu beijei e o Bruno não beijou. Perderam, é uma equipe? Gente, vocês não vão conseguir, a gente vai ganhar. Esquece. Vamos tentar, tá bom? Eu confio no Bruno, Bruno confia em mim. João, vem em você. Abaixo, Bruno, Dead for Haters. Bruno, Dead Brown. Quando bater 30 segundos ali, a gente tem 30 segundos. 2, 3, vai. 3, 3, e... Bruno. Amigo, ninguém tem o tamanho de ninguém. Eu acho que eu quero perder. Amigo, calma. Amigo, ninguém tem o tamanho de ninguém. Bruno, tô firme, amigo. Eu tô querendo um pouquinho. Bruno, sem eu perder. Amigo, ora. Perdeu, ele deu um beijo. Ele deu, ele deu. Ele deu um beijo, rapazinho, ninguém viu. Eu tava de bonheira, a língua tava costrando, mas eu... Eu espiando ela pra dentro do meu... É, então, né? Então é isso, porra. Então é isso, né? Quem são? Porra, e a gororopa, quem vai beber agora? Acho que as minas ganharam. A gente não decidiu, não, não decidiu. Não, peraí, quando era o cotidário, vocês... Ah, eu vou escolher um ingrediente pra ela. Vamos fazer o seguinte. Quem perder o desafio... Vocês já perderam. Ia cuspir na cara da outra. Vocês perderam, sabe? Quem perder ia cuspir na cara da pessoa. Não, não é verdade. Não, a gente vai escolher uns ingredientes pra vocês comerem, beberem. Então vamos lá, né? Ah, vamos nessa. Ah, vamos nessa. Hum, aguinha de coco. Tá bom, água de coco eu gosto, eu gosto. Eu já não gosto mais, tá? E o terceiro ingrediente, o que vai ser? O terceiro? Vai. Será que isso não for de salada? Um molhinho pra salada. Nossa, um molhinho, você botou um molhão. Ela tem que pegar seis pratos aí naquela... Acho que tá bom. Eu acho que esse ainda... Eu acho que tá péssimo. Esse drink tá bom. Eu quero até o brinde de vocês. Gente, antes de eu beber, já deixa o like, se inscreve no canal. Por favor, merecido. Tem vídeo no canal de todo mundo. Segue a gente no Instagram, é nóis. Um beijo. Que a gente conseguir, tá? Tá. Vai remorrer. Ah! Eu engoli! Eu engoli!